Aptos dos Apóstolos, capítulo 3 Apóstolo João, Apóstolo Pedro Estava entrando no templo para orar E aí eles encontraram um paralítico 38 anos Na porta do templo E eles olharam para Pedro e João Ele olhou Pensou assim, esse aí deve ser um empresário Esse camarada aí deve ser banqueiro Dá uma esmola Aí Pedro e João Olhou bem no olho dele e falou assim Aqui Eu não tenho nem prato e nem ouro Mas o que eu tenho em nome de Jesus Cristo Levante e anda Pegou na mão do paralítico Levantou o paralítico e falou pronto E aí quem foi para dentro do templo Foi o paralítico louvar e adorar a Deus As pessoas não sabem o que é religião As pessoas não tem a mínima noção De quem é Jesus, aliás Porque só vive de religião Evangelho é poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Deus sozinho Eis que eu vos dou o poder Para curar os enfermos Expulsar demônio De graça recebeu De graça dá Evangelho Não é ficar na porta de igreja De botiquinho evangélico Pedindo esmola Como muita gente passa a vida inteira Pedindo esmola no catolicismo No espiritismo Ou então em algumas igrejas evangélicas por aí Que não sabem nem quem é o Espírito Santo Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus Deus não está procurando banqueiro Nem empresário Tiago 2.5 está escrito assim Deus escolheu os pobres desse mundo Para serem ricos na fé O que adianta dar esmola para paralítico? O que ele vai fazer com a esmola? O que adianta dar esmola para cego? Ele deu poder para curar o paralítico Para o paralítico trabalhar Ele deu poder para o cego Para o cego enxergar Para ver se produz alguma coisa aqui nessa terra Porque a gente tem Tem uma diferença entre o justo e o ímpio O ímpio é uma folha seca Uma árvore seca Plantada no deserto que não produz nada Mas o justo O justo não Plantado junto a ribeiros Sempre produz o seu fruto Sempre dá o fruto Na estação própria Dizem que O catolicismo romano fala que Que o Pedro é sucessor Que o Papa é o sucessor de Pedro Eu nunca vi o Papa Francisco Curando um paralítico Nunca vi Eu não sou assim Mendigando não Nem evangelho Ficar mendigando não Hoje mesmo eu vi um cego Pedindo esmola Eu falei Você é crente? Não é crente? Então para de envergonhar O nome de Jesus Para de envergonhar O nome de Jesus Ele deu poder Para pisar serpentes E escorpião Deu poder para pisar Eu entro lá naquela Aquela colândia Lá passa no meio Daqueles drogados Oferecendo Jesus Porque o governo Não tem poder De tirar eles de lá não Catolicismo romano Não tem poder De tirar eles de lá não Mas se Jesus Entrar dentro dele Ele sai de lá E sai dando pulo Glória a Deus E aleluia Como esse paralítico Aqui fez O que vocês querem? Religião? Religião você vai ficar Conversando com uma estátua Como muitos estão por aí Conversando com a estátua da Maria Pedurando o crucifixo No pescoço Deus não é nada disso aí não Isso aí é comércio Vocês querem religião? Religião você vai para o espiritismo Conversar com o morto Na verdade não é um morto É com demônios Agora Evangelho Não sabeis vós Que sois o templo Do Espírito Santo de Deus Que Deus habita em vós De graça recebeu De graça dá O evangelho é isso De graça Evangelho não cobra 10% Por isso que esse bando De pastor vagabundo Que tem por aí Não tem poder Para levantar paralítico Porque não sabem Dar de graça Aquilo que Jesus Cristo Deu de graça Porque o dia que eles Quiserem o reino de Deus É só deixar De ser mercenário O dia que quiserem Beber da água da vida A água da vida É de graça É para quem quiser Para quem tiver sede Então não seja bobo De ser um mendigo E de passar a vida inteira Pedindo esmolas Nosso Deus é dono Do ouro e da prata Por isso que Jesus Forou para aquele rico O rico perguntou O que eu tenho que fazer Para ser salvo Jesus falou assim Vende tudo o que tem Dá o dinheiro para os pobres Depois você vem e me segue Você vai ter um tesouro no céu Sabe o que é tesouro no céu Já entrei em hospital Já vi sujeito morto E falei Acorda E ele acordou Já botei a mão em joelho Da pessoa que ia operar O joelho estralou O barulho de osso E o sujeito ficou curado na hora Isso é que é reino de Deus Já peguei uma pessoa Nove meses na cadeira de roda Falei Levanta daí Levantou Esse é o poder do evangelho Eu não prego uma coisa Que eu não vivo Eu prego aquilo que eu vivo Todos os dias O poder de Deus Habitando dentro de nós Por isso que ele fala Isso que eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Abrir a porta Entrarei na sua casa Cearei com ele Ele comigo Então experimenta Porque o diabo Só tem cerveja para te dar Só tem maconha para te dar Só tem cocaína para você cheirar Só tem sexo para você se prostituir Mas não tem vida Vida é Jesus A vida é Jesus Quem tem Jesus Quem tem Jesus tem a vida Quem não tem Jesus Está morto Morto Cego Nú Miserável E sem salvação ainda Amém Que Deus abençoe No nome de Jesus Clama a mim Porque todo dia Porque todo dia a gente vive Uma luta Uma batalha Ele falou assim Nossa luta Não é contra carne e sangue Mas contra principado Potestade Príncipe das trevas Hostes espirituais Da maldade Mas ele falou assim Eis que eu vos dou poder Para pisar serpentes E escorpiões E dano nenhum vos fará Você vai ficar de fora Você fazendo de coitado Não Cai na luta Se Deus é por nós Quem será contra nós Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo Na sombra Do onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus Meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Quanta gente sofrendo Por que? Falta de conhecimento Conhecereis a verdade A verdade Você tem que Deixar Jesus Governar a sua vida Você tem que deixar Ele Te guiar Ele Te ensinar Para que você conheça A verdade A Bíblia diz assim Que Cristo era um mistério De Deus que estava oculto Desde o princípio do mundo Mas foi revelado Para a igreja Quem quiser Bema de graça Dessa água Porque essa água aqui É a água da vida A palavra dele O Espírito Santo dele Foi nos dado Gratuitamente Bem Deus abençoe Salmo 23 Diz assim Olha O Senhor é meu pastor Não preciso de nada Deitar-me faz Em verdes pastos Guia-me mansamente Águas tranquilas Refrigera minha alma Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Salmo 42 A alma está perturbada Porque fala lá Nesse salmo Que a alma tem sede De Deus Ela precisa preencher Com a presença dele A presença de Deus É tudo na nossa vida Se a gente andar vazio Se a gente andar vazio A gente só faz barulho Mas se a gente andar Cheio Do Espírito Santo De Deus Esse barulho Vai espantar Muito demônio Vai resolver Muita coisa Eu estarei Convosco Todos os dias Estarei com vocês Estarei dentro De vós Essa foi a proposta Que Jesus fez De oferecer Um poder Sobrenatural O poder de Deus Habitando dentro Dos homens É só você pegar O livro de atos Dos apóstolos Você vai ver Quantos milagres Aqueles homens Faziam Eles sacudiram Aquele mundo antigo A igreja primitiva Não é essa igreja Coitada de hoje Não A igreja primitiva Não tinha dinheiro A igreja primitiva Começou curando enfermos Expulsando demônios Fazendo milagres Extraordinário Está escrito Hoje Você vê um bando De mendigo Bando de mendigo Na porta de botiquinho Evangelico Tentando comprar milagre Através de feitiçaria Leite sim ungido Água ungida Azeite ungido Com crucifixo Com fita de Maria Com coisa de aparecida E ninguém conhece O verdadeiro Deus Só fica correndo De um lado para o outro Ei Jesus está dentro Desse trem O Espírito Santo De Deus Está aqui A maioria Vai ser jogada No inferno Você não sabe disso Se Deus fosse A porta larga Espaçosa É o caminho Que conduz a perdição E muitos vão por ela A porta estreita Poucos encontram Porque não estão interessados Meu povo está sendo destruído Porque faltou conhecimento Conhecereis a verdade Como que eu vou falar De alguém que eu não conheço Como que eu vou andar Com alguém que eu nunca vi Jesus está vivo Não é uma religião Ali está vivo Catolicismo Apresentou um Jesus Morto Crucificado Para você pendurar No pescoço Não Ele está vivo Vivo E onde estiverem Dois ou três Estou no meio deles Não seja enganado Pelo diabo A Bíblia fala Que o diabo enganou Um terço dos anjos Ele fala Que Satanás Enganou todas As nações da terra Jesus fala Em Mateus 6 Se você quiser Conversar com ele Entra no teu quarto Fecha a porta E conversa Com ele em secreto Teu pai te ouvirá E te recompensará Na verdade No quarto É mais intimidade Você e ele Mas é aqui mesmo Você fala com ele Aqui mesmo Ele te ouve Tá Clama a mim Diabo está matando Um atrás do outro E mandando ele para o inferno Estão aqueliditando Em mentiras Conversando com o morto Conversando com a estátua E deixando o verdadeiro Deus de lado Romano 2,28 Fala assim Diz-te como não se importaram De terem conhecimento de Deus Deus os abandonou As suas paixões infames Estão pensando que Amor de Deus é sexo Não, filho O amor de Deus Não tem nada a ver com sexo O amor de Deus É Cristo morrendo na cruz Perdoando nossos pecados E o Espírito de Deus Habitando dentro de nós Esse é o maior amor Que alguém poderia demonstrar Passa lá na Cracolândia De vez em quando Porque se você tem Um pouquinho desse amor E você vê Uma pessoa daquela Jogada lá Tudo suja É assim que Deus Nos enxergava Sujo Na lama do pecado Ele foi lá E nos pegou E nos adotou Como filhos Acha que isso é pouca coisa? A Bíblia fala assim Que até os anjos Gostariam de pregar o Evangelho Se o mundo soubesse O que é o poder do Evangelho Não ficava feito um mendigo Pedindo esmola pra Deus Eis que eu Os dou o poder Autoridade Pra vocês fazerem Milagres Operar maravilhas Em meu nome Tudo que pedireis ao Pai Eu farei Para que o Pai Seja glorificado pelo Filho Não, Filho Nunca se faça de coitado Mostra a autoridade Que Jesus te deu Mostra que você conhece Ele E aí E aí E aí E aí E aí